E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Josiane, do canal Josiane Crochê, e hoje eu venho trazer pra vocês mais uma produção, tá? Hoje de tapetes avulsos, porque as minhas clientes estão procurando tapetes avulsos e eu tenho pouco, tá, minha gente? Vendi bastante tapetes avulsos, a uma única pessoa eu vendi sete tapetes, e aí eu tenho que fazer mais pra colocar na minha pronta entrega. Então, resolvi estar aproveitando todas as sobrinhas de barbante, tá? Todas as bolinhas, umas maiores, outras menores, algumas repetidas. Então, aqui tem somente uma parte, tá? E também muito cone mexido, muito cone que estava aberto. E aí, eu vou estar esses dias fazendo alguns tapetes avulsos, tá? Mostrando pra vocês algumas combinações, né, como pode ser feito, pra estar aproveitando as sobrinhas de barbante e lucrando com elas, né? Porque a gente não perde nada, tudo se aproveita no crochê. Então, vou estar mostrando pra vocês esses tapetes que eu fiz, olha, ficaram maravilhosos. Vou estar mostrando bem direitinho, né? Alguns eu utilizei mais sobrinhas de barbante, outras com menos sobrinhas. Essa aqui eu utilizei três bolinhas de barbante, tá? Da mesma cor, do azul marinho. E deu certo pra estar fazendo essa parte maior, né? Também utilizei algumas bolinhas menores, né? Pra estar fazendo somente uma carreira. Então, eu vou espalhar pra mostrar pra vocês. Minha gente, olha que lindeza que ficou esse primeiro tapetinho. Deu pra aproveitar as sobrinhas, né, bolinhas menores de linha, como também maiores. Aqui eu fiz com o multicolor na cor abacaxi. E olha que linde que fica. Pra quem gosta de peças mais claras, né? Dá super certo. Quatro carreiras no cru, uma no rosa, né? Aliás, quatro carreiras no colorido. Sendo que uma foi no rosa, um no verde-limão. Uma no laranja e uma no azul celeste. E aí, finalizei com a cor cenoura, tá? Então, olha, vale muito a pena fazer esse tapetinho, que é o tapete ester. Só que dessa vez, aproveitando todas as sobrinhas de barbante. E olha que lindeza que ficou. Então, essa foi a primeira peça, né, que eu fiz. Também fiz outras peças e vou estar mostrando pra vocês em detalhes, tá? Mas, olha, é um tapete que tem feito sucesso e que acredito que vocês também vão gostar. Olha que lindeza que ficou esse daqui, né? Utilizei sobrinhas maiores, né? Mais bolinhas de linha. Fiz também as florzinhas, né? Com o rosa, o abóbora e o violeta. Então, olha, ficou maravilhoso. Olha que lindo que fica, né, minha gente? Quatro carreiras eu fiz no cru, quatro carreiras no cinza e cinco carreiras no azul marinho, tá? Mostrei pra vocês que foram necessárias três bolinhas pra estar fazendo esse azul marinho. Então, três sobrinhas, né, que foram da mesma cor. E eu aproveitei, ó, e fiz e ficou esse tapete maravilhoso, minha gente. Dá pra ser feito um joguinho desse jeito. Olha, fica perfeito um joguinho de cozinha. Olha que lindo, fica bem retinho, é um tapete muito bom, que tem conquistado as clientes, que tem conquistado as crocheteiras. Se vocês não fizeram, façam, porque vale muito a pena fazer esse tapetinho. E esse tapetinho, né, que é o tapete coração. Olha que lindeza que ficou. Fez sucesso também aqui no canal. É formado por cinco corações, ó. Fiz no verde-limão, amarelo multicolor, no rosa, azul, celeste e no pink. E aqui, ó, se vocês quiserem, pode estar passando uma colinha pra deixar preso, né? Pra ficar mais fechadinho. Então, faz conforme a vontade de vocês. Aqui eu fiz cinco carreiras no cru, uma no verde-limão, uma no amarelo, no rosa, azul, celeste, pink. E pra finalizar, eu fiz quatro carreiras no azul marinho. Olha a diferença. Esse é o azul marinho de uma marca e esse de outra. Então, dá uma diferença entre uma marca e a outra, sendo que é a mesma cor, tá, minha gente? E olha que lindo que ficou. Eu gosto muito de fazer esse tapetinho. Também tem vídeo aula aqui no canal, tá? Tanto o tapete anterior quanto esse. Tem vídeo aula. Esse é o tapete coração fácil. E olha como ficou lindo os meus tapetinhos, né? Que eu vendo como tapetes avulsos a 25 reais. Amei estar fazendo ele. Rapidinho faz. E rapidinho também vende, viu? Então, vale muito a pena pra estar repondo estoque. Eu gosto bastante de fazer os tapetes avulsos, porque eu vendo rápido e rapidinho eu reponho o estoque. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham se inspirado a estar aproveitando também as sobrinhas de vocês. São tapetinhos fáceis, rápidos e econômicos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo com muito mais.